Sem dúvida que valeu a pena, sem dúvida, com essa conquista, então dá um gostinho diferente também, depois de tudo, depois de como foi, tudo, toda essa trajetória até aqui, valeu muito a pena. Gabriel, falou também que no início teve as questões de adaptação, que são um bocadinho normais nos jogadores, quais é que foram os sentimentos, o que é que encontrou no Benfica, o que é que até encontrou no futebol português? Não, é que esse tempo de adaptação eu acho que é importante para todo o processo, porque é o que eu falei, é um ambiente novo para mim, era um ambiente novo de você estar disputando título, você estar em um clube enorme, então era uma coisa que eu precisava desse tempo para assimilar e depois poder render, digamos assim. Eu acho que isso foi importante, por mais que tenha tido muita crítica e tudo, isso também acho que é normal e é isso, acho que no final a gente está aqui todos contentes. Liga, há aquilo que vão dizendo, há aquilo que vão escrevendo sobre si, sobre a equipa, tem essa curiosidade ou não? Eu vejo o que é inevitável, que chega até mim, chega na minha rede social, jornal, essas coisas eu não leio, programa de TV também não vejo, é mais o que chega diretamente a mim, eu fico ali, às vezes eu me pergunto, não tem muito sentido, mas tem coisas que sim, tem coisas que a gente tem que olhar e falar, é realmente o que está acontecendo, é real, não é uma coisa exagerada da parte dos adeptos, mas eu acredito que é válido a crítica, vale para a gente crescer e hoje está aqui, comemorando. Comemorando com os adeptos também, falou um bocadinho dessa relação, queria explorar essa relação com os adeptos benfiquistas, como é que é agora este momento, o que é que tem ouvido, o que é que tem dito? O que eu mais escuto dos adeptos é, eles me pedem desculpa, muitos me pedem desculpa por terem me criticado e tudo mais, outros falam que sempre me apoiaram e tudo, mas essa relação é engraçada, acho isso que é positivo, é positivo demais. E a festa, como é que foi, esses momentos desde o estádio, passando pelo autocarro, chegando ao Marquês, agora que já passaram os dias, como é que nos explica o que é que vive um jogador nesses momentos? Ah, foi tudo novo para mim, foi tudo novo e é incrível, foi incrível desde a minha chegada, eu cheguei com o meu carro, com a minha família e ali na entrada do estádio já foi algo impressionante, todo mundo cercando o carro e essa recepção antes do jogo já foi incrível. E logo após a partida, a conquista, quando a gente saiu do estádio, ali foi sensacional, foi algo que impressionou muito, muito, muito. E depois do Marquês também, mas a saída do estádio foi sensacional, para mim foi o momento que eu fiquei mais impressionado, porque no Marquês a gente chegou e pouco a pouco foi vendo, na saída do estádio não, na saída do estádio a gente saiu e ali já estava uma festa vermelha, alucinante. E Gabriel, queremos saber um bocadinho também do ambiente do balneário, por exemplo, com quem é que se dá melhor? Ah, eu com o Jardel, com o Jonas, com o André Almeida e o Rubem Dias, são esses ali que a gente tem mais com todos, sem dúvida, ali não tem ninguém que a gente não tenha feito a festa e celebrado. E dentro de campo, com quem é que prefere jogar? Ah, isso aí é, para mim, independente de quem está ali dentro, todos os meus companheiros, isso aí não sou eu que tenho que escolher, graças a Deus. Mas ali, o que eu gosto muito, já falei, o Piz é um jogador que jogar do lado dele é muito bom, muito gratificante. O Jonas, é um cara que eu agradeço por ter jogado com ele, não sei se ele vai encerrar agora ou vai prolongar ainda, mas agradeço ter pelo menos jogado um ano com ele, que é um jogador e uma pessoa sensacional. O Jardel também é um capitão excepcional, sem dúvida, são coisas que eu vou levar para sempre e nada é isso. Como é que vocês olham para este título? Responsabilizam esta conquista a alguém especificamente? Ao coletivo, ao treinador, ao presidente? Como é que vocês distribuem um bocadinho este 37? Acho que, sem dúvida, a todos os envolvidos, os jogadores, a vinda do Bruno Lages, sem dúvida, foi um fator que deu uma dinâmica diferente para o grupo. Mas o grupo em si, a gente é muito unido, a gente é realmente uma família e a gente demonstrou isso nesses últimos seis meses, porque foi ali no momento mais difícil que a gente viu que realmente a nossa força é a nossa união. Se a gente se unir, a gente consegue passar por todos os momentos difíceis. E foi o que a gente demonstrou, então acho que o 37 é a união mesmo que fez a conquista. O que é que o treinador disse assim que chegou a primeira vez ao balneário do Benfica? Ele disse para a gente olhar um para os outros e ver que essas pessoas que vão estar com a gente, vão estar ali dentro de campo, vão estar correndo com a gente, vão estar no dia a dia. E foi isso, foi o que eu falei, ele nos uniu mais, ele deixou a gente mais forte ali. Eu acho que isso foi a mensagem que ele deixou desde o primeiro momento. Gabriel, para quando voltarmos a ver o Gabriel em pleno? Está a correr bem a recuperação? Sim, 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 já está tudo bem. Já vou para as férias tranquilo, sabendo que na volta é começar já do zero. E graças a Deus estou bem recuperado. O Gabriel é dos gols do campeonato, o que mais precisão tem na bola longa, no passo longo. Você dedica muito tempo a esse tipo de execução, é uma coisa que lhe sai naturalmente, sempre lhe saiu naturalmente ao longo da carreira. Como é que se faz para colocar a bola a 50, 60 metros de um flanqueador? Isso foi desde pequeno. Desde pequeno, eu com o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que joga também. E a gente sempre, sempre ficou, eu e ele, a gente se preocupava mais em dar passes longos, assim, eu acho que isso foi, conforme eu fui crescendo, eu sempre gostei desse passe, sempre eu acho que é uma arma de desafogar um pouco o jogo do time, eu acho que, e aqui veio a calhar que eu fiquei mais conhecido com esses passes do que outra coisa. Obrigado. Obrigado.